Assista agora mais um programa da VPN TV Quantos dias se passaram E a cada dia eu te amo mais Me completas, me abençoas Pois foi Deus quem me deu você Superas tudo o que eu possa esperar Toda minha vida eu vou te amar Nossa audiência Prova o amor que existe entre nós Abençoa então com Tua mão Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus